A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou irmã Anélia, missionária da Consolata. Trabalho na Guiné-Bissau desde 2007. E o povo da Guiné-Bissau me ajudou a fazer uma grande experiência do amor de Deus. Em que sentido? Porque encontrar um povo com tantas dificuldades, mas que quando vem ao nosso encontro, vem com um sorriso, vem com um abraço, vem de uma certa forma com uma positividade no modo de ver a vida ou de aceitar as dificuldades da vida. Quando, por exemplo, perguntamos a uma pessoa como fazem em família para dar de comer a tantas pessoas? Porque o que acontece na Guiné-Bissau, come de modo geral. A família africana é uma família alargada. Se faz alimentação para cinco, mas se chega a dez, come. Não é que depois daquela alimentação, deve ainda comer alguma coisa naquele dia. Espera o outro dia. E como eu disse, já me referi, e quando chega na nossa casa, nos vem com um grande sorriso. Então, o que que eu deduzi? É um povo que vive do milagre do amor de Deus. O povo da Guiné me ensinou o respeito ao diferente. Ou seja, pela cultura, pela tradição, pelo modo de ser e de viver de um povo. O povo da Guiné-Bissau me ajudou e me ajuda a ser missionária. Missionária aqui dá prioridade a vizinhança, ou melhor, aproximação, a escuta, ao diálogo, ao testemunho de vida. E isso é para mim uma grande riqueza. me ensinou a acolher a cultura, como eu já disse, a tradição, com simpatia. É a riqueza daquele povo que passa a ser também a minha riqueza, a riqueza do missionário. me ensinou tantas coisas que hoje eu posso dizer nesses quase 13 anos que eu sou mais cristã, que eu sou mais missionária. e a mensagem que eu gostaria de deixar é que o respeito a acolhida pela cultura, pela tradição do outro do outro isso é básico, isso é essencial na evangelização. E não podemos fazer nem tentar fazer diferente. Que devemos realmente reconhecer com toda a verdade o caminho que Deus fez e continua a fazer com o seu povo. E com isso gostaria de dizer que não basta que nós falamos da interculturalidade. este é um passo grande e muito importante. Temos falado muito aqui neste convênio da recuperação das culturas. Isto é maravilhoso, mas se não basta. precisamos fazer um outro passo que é aquele da enculturação. E não podemos perder de vista aquilo que é básico que é a cultura no seu todo. a tradição, a espiritualidade e concretamente, digo, a experiência profunda de Deus na vida daquele povo.